Se liga nessa questão de raciocínio lógico e eu quero que vocês respondam antes de terminar o vídeo. Responda antes de terminar o vídeo. Responda para mim, se copa é capo, 2341 é o que? Bom, galera, observe que eu estou fazendo uma relação aqui. Se copa é capo, então copa vai estar relacionado ao primeiro número, assim como capo vai estar relacionado à nossa resposta. E aí, já sabe? Comenta aí a resposta antes de terminar o vídeo. Mas eu vou fazer aqui para você. A ideia é como copa corresponde a 2341, então eu vou colocar aqui, copa corresponde ao número 2341, eu vou fazer essa mesma relação aqui com a palavra capo. E observe, galera, que cada letra possui o seu número agora, o seu valor. E aí ficou fácil a nossa resposta. A letra C vale 2, a letra A vale 1, que é a última aqui, a letra P vale 4 e a letra O vale 3. Está aqui a nossa resposta, 2143. Vamos ver as alternativas. Garbarito, letra D. Bacana, né?